Música 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 Qui sana que nouvel es el cielo? Música Música Qui sana que nouvel amé? Música Qui sana que crey l'univers? Música Qui sana que no pegue tombe? Música Qui sana que nouvel amé? Música Qui sana que ressuscite? Música Qui sana que donne nous la joie? Música Qui sana que récouber bientôt? Música 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 Para a eternidade Maître dos céus Maître dos céus Maître de terra A toi, a toi Para a eternidade Bambilela 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 Ce que parece Bambilela 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 Yeshu Bambilela Yeshu Bambilela Yeshu Bambilela Yeshu Bambilela Tchau, tchau.